Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 24 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos do Home Refil. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que anunciou que recebeu 238 propostas de cidades que se candidataram para receber o segundo QG da empresa. Ela disse que essas propostas vieram de cidades em 54 estados do Canadá, México e Estados Unidos, todo mundo de olho no investimento de 5 bilhões de dólares que ela vai fazer nessa nova sede. A empresa disse que agora ela vai analisar as propostas com calma para poder divulgar a cidade vencedora em algum momento do ano que vem para começar as construções lá para 2019. E enquanto isso, na Rússia, ontem a Kaspersky anunciou uma série de medidas que ela vai tomar para provar que não está trabalhando secretamente com o governo do país. Ela se comprometeu a entregar o código-fonte do antivírus dela para uma auditoria independente, para mostrar que não tem nada de errado ali, e disse que isso é só o começo de uma campanha de transparência mais abrangente. Ela falou que vai aumentar para 100 mil dólares a recompensa para quem achar vulnerabilidades nos softwares da companhia e prometeu construir três centros de transparência pelo mundo para que os clientes e governos também possam organizar auditorias nos códigos dela. E agora a gente sai da Rússia e vai lá para o Japão, onde a Nintendo marcou um evento de lançamento da versão móvel do jogo Animal Crossing. Esse evento vai acontecer ao meio-dia de quarta no Japão, ou seja, uma da manhã de hoje para amanhã aqui no Brasil, e vai ser transmitido lá no site, no canal do YouTube da empresa. Os detalhes a respeito da disponibilidade do jogo ainda estão meio escassos, né? Por enquanto não deu para confirmar se ele vai ser lançado logo de cara aqui no Brasil, então vale ficar de olho no evento. Caso você queira acompanhar a transmissão, o link está aqui na descrição. E enquanto isso, lá no Google, a empresa divulgou alguns números a respeito da adoção do protocolo HTTPS, que está substituindo o HTTP, que é menos seguro. Eles disseram que 64% do tráfego que o Chrome para Android registra acontece em ambientes HTTPS, o que foi um salto de 22% em um ano. Já quando o assunto é o tráfego mais seguro no Chrome OS e no Mac, esse número ultrapassa a marca de 75%, enquanto no Windows ele é de 66%, e eles disseram ainda que dos 100 sites mais acessados, hoje 71% estão usando HTTPS, o que foi um belo salto em comparação com os 37% que estavam usando essa conexão mais segura há um ano. E ainda sobre o Google, a empresa lançou os primeiros balões do Project Loon que estão levando o sinal de internet até Porto Rico. Esses balões estão disponibilizando conexão via LTE pela rede da AT&T, e por isso inclusive a Apple e a AT&T liberaram a faixa 8 do LTE para iPhones lá na região, porque essa é a faixa que os balões estão usando. Seguindo com as notícias sobre o Google, ontem a empresa anunciou uma espécie de asterisco para o fim daquele esquema que deixava o pessoal ler uma notícia de graça em sites pagos quando a pessoa caía lá na notícia a partir de uma pesquisa do Google. Dia desses eu comentei que o buscador ia parar de fazer isso, que foi uma decisão bastante comemorada pelos sites, mas ontem o Google disse que eles vão começar a cobrar uma comissão ali quando o usuário decidia assinar um site depois de chegar até a página a partir de uma busca do Google. A empresa disse que planeja cobrar menos que os 30% de comissão da Play Store, por exemplo, mas que ainda assim ela espera ser recompensada por ter feito os sites conquistarem novos assinantes. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa confirmou que está investigando os casos em que a tela do Pixel 2 XL está ficando marcada lá quando alguns apps ficam abertos por muito tempo. Ninguém sabe ainda se esse é um problema de burn-in, né, que as coisas ficam marcadas lá pra sempre na tela, ou se é um problema menos sério, essas marcações vão desaparecer com o tempo, mas o fato é que o Google falou que está a par do problema e disse que está de olho. E ainda sobre o Pixel, o Google está adiando em coisa de um mês a entrega do aparelho no tamanho menor, na cor branca. Aparentemente existe um gargalo ali na produção desse aparelho com 64 GB de espaço e o Google disse que vai dar um case de 40 dólares pra quem tiver essa entrega atrasada. E por último sobre a empresa, ontem eles lançaram oficialmente aquele recurso chamado Pagar com o Google. Ele basicamente armazena o número do cartão de crédito do usuário ou já puxa informação lá do cadastro da conta da pessoa no Google e já insere essa informação no formulário de compra dos sites parceiros pra agilizar o processo de checkout, que é sempre meio chatinho, né, meio burocrático. E agora o assunto é especial de Stranger Things, que vai passar lá no SBT, mas antes eu quero falar sobre o Home Refill, que está patrocinando mais esse episódio do Loop Matinal. Entra lá no homerefill.com.br e se cadastra usando o código LOOPMATINAL, tudo junto, e você vai ganhar 30 reais de crédito pra usar na sua primeira compra lá com eles. O Home Refill, pra quem ainda não conhece, é um serviço de entrega recorrente de coisas de supermercado. Quem usa o Home Refill economiza até uns 20% nas compras mensais e também economiza tempo e gasolina, né, já que não tem que ficar indo mais a supermercado pra fazer as compras do mês, a compra da semana e tudo mais. Uma coisa bem legal do Home Refill é que eles não cobram frete e você consegue escolher o intervalo das entregas. Então você fala pra eles se você quer comprar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias e assim por diante. E caso você queira interromper a entrega, mudar o intervalo ou alterar a sua lista de compras, é só você fazer isso com 10 dias de antecedência, que tá resolvido. Um detalhe importante é que o Home Refill só trabalha com produtos não perecíveis, ou seja, produtos pra casa, pra crianças, produtos pra pets, alguns tipos de alimentos, coisas pra higiene, eles entregam pra toda a cidade de São Paulo, e algumas regiões do interior. Então entra lá no homerefill.com.br usa o código loopmatinal quando você for se cadastrar pra ganhar 30 reais de crédito pra usar na sua primeira compra em até 60 dias, e já aproveita pra ver como vai ser bem mais bacana receber tudo em casa a partir de agora, em vez de ter que ficar indo ao supermercado. Muito obrigado ao Home Refill por mais esse patrocínio aqui do Loop Matinal, e a você por se cadastrar lá com eles e usar o cupom, porque assim vocês também ajudam o podcast. Bom, e agora deixa eu dar uma notícia bacana pra você que é fã da série Stranger Things, que tá pra estrear a segunda temporada, lá na Netflix. Pra ajudar a promover a coisa toda, a empresa comprou uma hora da programação do SBT, e vai mostrar um documentário a respeito da série dia 28 de outubro, logo depois do Teleton. Isso é um dia depois da liberação da temporada nova na Netflix, ninguém sabe ainda qual que é o conteúdo desse especial, mas provavelmente ele vai servir pra apresentar o conceito da série pra quem ainda não conhece e deve contar com umas cenas de bastidores e entrevistas lá com o pessoal que participa da produção. Enquanto isso, lá no Facebook, ontem o jornal The Guardian disse que a rede tá testando uma espécie de feed secundário que vai agrupar todos os posts não promovidos feitos por páginas de marcas e de publicações editoriais. Com isso, no que seria o feed principal, só vão aparecer as postagens feitas pelos amigos do usuário e, claro, as postagens pagas, o que é ótimo pra quem só quer ver lá as coisas dos amigos, mas péssimo pra quem depende dessas visualizações orgânicas pra conseguir sobreviver lá na rede. Alguns números preliminares indicam que essas páginas que não fazem esses posts pagos, né, viram engajamento cair coisa de 80% desde o começo desses testes pra sorte do Facebook, né, que praticamente vai obrigar essa galera a pagar se quiser aparecer no feed principal de todo mundo. E ainda sobre redes sociais, o veículo The Information falou que a Snap errou feio na previsão da demanda dos óculos Spectacles e, por isso, eles têm hoje coisa de centenas de milhares de unidades que estão encalhadas em armazéns da companhia. E isso contradiz uma declaração que o Evan Spiegel, que é o CEO da Snap, tinha dado o dia desses quando ele falou que a empresa vendeu 150 mil unidades desses óculos, que era uma coisa que tinha superado as expectativas que eles tinham por esse produto. E, já que o assunto é produto com demanda baixa, deixa eu falar que a Essential tá oferecendo 200 dólares de desconto pra ver se a galera se empolga e compra o Essential Phone. Agora dá pra comprar o aparelho por 500 dólares lá nos Estados Unidos e a empresa falou que quem já comprou o Essential Phone vai ganhar um crédito de 200 dólares pra dar pra um parente, pra um amigo, pra comprar outro ou então pra comprar a câmera 360, que eles anunciaram junto do telefone, mas que ainda não conseguiram lançar. E quem também parece que tá vendendo bem menos que esperado é o iPhone 8, que, segundo alguns analistas, tá apresentando uma demanda menor que a do iPhone SE, quando ele foi lançado no começo do ano passado. Quem deu ainda mais peso pra essa informação foi um instituto chamado CIRP, que disse ontem que os iPhones 8 e 8 Plus representaram 16% das vendas da Apple no último trimestre, o que é bem abaixo dos 43% que os iPhones 7 e 7 Plus registraram nesse trimestre no ano passado. E enquanto isso, lá na Samsung, pintou uma patente que mostrou que a empresa tá desenvolvendo o carregador por indução parecido com aquele AirPower que a Apple anunciou recentemente. Essa patente mostra um tapetinho ali de recarga com dois telefones em cima ou então com um telefone e um relógio. O documento diz que a ideia é que o produto seja compatível com o padrão Ti, mas ninguém sabe ainda qual que é o nome ou a data de lançamento desse carregador. E ainda sobre a Samsung fechando o episódio de hoje, a juíza do caso daquele processo de cópia que a Apple abriu contra a empresa em 2012 convocou os dois lados pra uma última deposição pra definir de uma vez por todas qual que é o valor da indenização que a Samsung tem que pagar pra Apple. Quando saiu o primeiro veredicto desse caso, a Samsung foi condenada a pagar um bilhão de dólares pra Apple e depois ela conseguiu reverter algumas decisões e baixou essa multa pra 400 milhões e agora a juíza do caso quer juntar as duas empresas de novo pra definir alguns detalhes sobre três patentes e finalmente passar a régua nesse caso. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Home Refill pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Enquanto isso, lá no YouTube... Não, não no YouTube não, no Facebook... HTTPS, que é bem mais seguro que o protocolo... Protocolo HTTP... E agora, pra ficar sério de novo? tu cor é a o WhatsApp, porque eu sei o que e eu dou sollte